Eu sempre relembrar, pregão da rainha pra você Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois já me prendi na sua vida Muito mais do que eu devia E quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho a vontade de ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto Já não consegui esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Eu tenho a impressão que o amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedi que você não me deixe meu amor Oh meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto O que ela se presenta pra mim O que ela se presenta pra mim? Me, 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 me É dentro do corpo Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher vim pôr e sada E aí E aí E aí E aí E aí